Zava Pikachu Ela já tá em vergonhada Porque viu que seu amigo viu E não sabe onde tinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se bebe, se chora Ou empurra o cara Tá vindo na minha direção Porque sabe quem é você Do outro lado dessa ligação Pode ser difícil, mas eu conto mesmo Ver com o amigo, mas não escondo Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua usando a cor que não é pra viver Vai acredita em mim Não espera essa volta, porque não tem volta Ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonhada Porque viu que seu amigo viu E não sabe onde tinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se bebe, se chora Ou empurra o cara Tá vindo na minha direção Tá vindo na minha direção Tá vindo na minha direção Porque sabe quem é você Do outro lado dessa ligação Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Salva Pikachu Por mais que no começo é desconfortável Possar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, a fuma, a saia Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois drinks só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou soar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois drinks só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou soar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Por mais que no começo é desconfortável Possar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, a fuma, a saia Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois drinks só suando Enquanto isso eu vou soar um oceano Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou soar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois drinks só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou soar um oceano Enquanto isso eu vou soar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano De jeito nenhum Que isso? Obrigado, Jair! Felipe Rodrigo, obrigada! Obrigado, obrigado, Wilson, amor Deus abençoe Aqui tem alguém Com dó de alguém Que me fez tão mal E eu quero bem Que me fez chorar Sorri também Nem precisa falar Você sabe quem Meu ódio e meu amor Tá na mesma pessoa Saba, Pikachu Porque fez coisas que meu orgulho Não perdoa É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você É, não deve tá fácil Pra você Que foi capaz De me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Eu odeio meu amor Tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho Porque fez coisas que meu orgulho Tá fácil pra você Que foi capaz Rapaz de me perder Você me traiu Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Você me traiu Você me traiu Vou desejar o quê? Boca pra mim E choro pra você Parece que nem era a gente Se ofendendo com palavras Quebrou tudo o que viu na frente Me expulsou da nossa casa Virei as costas e saí Com a roupa do corpo Acelerei o cargo Caçando um canto Pra me divertir Beijando poucas Com gosto de álcool No fim da noite Eu dormi no céu Fora de mim Mal acompanhado Na hora de preencher o cheque É que eu vi o tamanho do estrago Quando escreve e saquei O estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Fora de mim É que a ficha caiu O estado se viu Quando escrevi salteiro No estado se viu No estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Faz barulho pra Bruno César e Rodrigo Goiânia Ele acabou com a autoestima dela Mas escuta o nosso conselho Se ame primeiro Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma Zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado a enxugar Seu choro já vi rotina É que se dá Se entregar Tem muito idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Apusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Cê é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso Até a lua ainda dá o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Se ame primeiro, viu? Se valoriza Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma zero Roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado a enxugar O seu choro já virou rotina É nisso que dá Se entregar Tem muito idiota No mundo que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Cê é muita areia pro caminhão desse cara Quando tiver seu melhor sorriso Quando tiver seu melhor sorriso Até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Escuta bem meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro O seu erro foi achado Que será importante demais Na minha vida Que sem você eu beberia Choraria, penaria, arrastaria O seu erro foi achar Que seu beijo e sua cama me seguraria Eu admiro a sua autoestima Sapa Pikachu Pra beber a minha pele Não é só sua pele que segue Você é o amor da minha vida Só se for da vida que segue Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha doutor Foi se iludindo que ia me iludir Acou a cama pra eu cair E caiu por mim Bebeu por mim, chorou por mim Bebou por mim Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha doutor Foi se iludindo que ia me iludir Acou a cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim, chorou por mim Venou por mim Acou por mim Pra beber a minha pele Não é só sua pele que segue Você é o amor da minha vida Só se for da vida que segue Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha doutor O meu só tinha doutor Foi se iludindo que ia me iludir Acou a cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim, chorou por mim Bebou por mim Bebou por mim Foi se iludindo que ia me iludir Acou a cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim, chorou por mim Pedrou por mim Acou por mim Esse foi seu livro É, Rodrigo, dessa vez Acho que ela não causou nada, hein Será que superou? Eu acho que sim Primeira vez Depois de tudo Indo pra balada Que a gente ia junto Desço do cargo Enfrento a fila A cada passo dado Aumento o freio na barriga Eu já sabia que eu ia te encontrar A gente ia me desestruturar Eu ia perder o chão Mas não, mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bombeavam Não causou nada E posso saber que minha saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bombeavam Não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Eu já sabia que eu ia te encontrar Achei que você ia me desestruturar Que eu ia perder o chão Mas não, mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bombeavam Não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada Não causou nada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bombeavam Não causou nada Que bom saber que minha saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bombeavam Não causou nada Que bom saber que minha saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Não causou nada Respeito, Lourdes Quem gostou faz barulho Aqui toca, papai Aqui toca Obrigado, Tarsísio Logo, logo ela volta Com certeza volta Não, conta com meu coração Se a sua intenção É entrar só pra olhar Tipo loja em promoção Você me prova Mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito Dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Porque eu sei que logo, logo, sei lá Que logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, dá tempo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer E logo, logo, cê volta E logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, 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 tá tempo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Não, conta com meu coração Se a sua intenção É entrar só pra provar Tipo loja em promoção Você me prova Você me prova Mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito Dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Logo, logo Porque eu sei que logo, logo, cê larga Logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá tempo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer E logo, logo, cê larga E logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá tempo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer E logo, logo, cê larga E logo, logo, cê volta E me deixa de novo Louco querendo ela A paixão E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá tempo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer sofrer Não consegue me fazer sofrer Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar De mais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços Surrir e sonhar Teu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender 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 No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós todos No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar É só te procurar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós todos Que o amor da noite é o fruto de nós dois Que o amor da noite é o fruto de nós todos Você bebe porque tá feliz Você quer ficar maquinhando dores Que o fim foi sua melhor escolha até hoje Pra que eu se enganar Você quer sair por cima, sair na frente Sem sair por cima, sair na frente Afinal você quer espalhar Se é pra mentir então glória Já beijei em umas boca Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se é pra mentir então glória Já beijei em umas boca Já beijei em umas boca Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então Se é pra mentir então chora Pra que se enganar Você quer sair por cima, sair na frente Sem 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 sair por cima, sair na frente Se é pra mentir então glória Se é pra mentir então glória Já beijei em umas boca Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então glória Já beijei em umas boca Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então glória 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 Chora Mentiroso, tá mentiroso, hein? Alô, São Paulo Se o céu tá nublado, se o dia tá claro, se o clima tá quente ou se vai chover São coisas que a gente não pode prever Do botão pra fora, pessoas e decepções que vão acontecer São coisas que a gente não pode prever Sapa, Pikachu Se o amor tomou porrada e porrada, depois de uma boca zegada Eu vejo que é de visão de mapa Tipo esse seu Que a gente não escolhe, simplesmente acha Eu escolho te amar E pra sempre ter você E escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou, deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto e você de noiva E o que passou, deixa passar Depois de umas bocas erradas Tem beijo que é de visão de marcas Fico esse seu E a gente não escolhe simplesmente achar Eu escolho te amar Pra sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passa deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva É por causa da sua vida As nossas escolhas Alô, seu bando! Puta que pariu! A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevive Em pedaços de mim em camas variadas Em pedaços de mim em camas variadas Em pedaços de mim em camas variadas Amores malvindos Amores malvindos Com bocas malvejados Com bocas malvejadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra ver Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Não me apeguei de verdade O que é isso? Nenhum fim deu igual Ao final E esse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco mesmo Pra ver se dá só um pouco mesmo Pra ver se dá só um pouco mesmo E de quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Você vai esquecer o quase ao Mas Nem o fim doeu igual Ao final Desse quase Por esse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos E de quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Salvo Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar a inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudar Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de sniz Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Salva Pikachu Só tá faltando oficializar Que acabamos Essa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Dessa hora de parar Gustavo Lima Haja maturidade Manara e Maraíza Que honra, Gustavo Quem gostou faz barulho aí Alô, Gaiana Joga, joga a mão em cima Joga a mão em guitarra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Pra ativar Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Ei, ei, ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você contra o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tem gente que fala que ama Mas te deixa falando Tem gente que fala que volta Mas só Deus sabe quanto Tem gente que passa a impressão De não ser ser humano Tem um fogo por fora e por dentro Parece que tá congelando E eu dou azar demais E devo ser o melhor Em sair de um erro Salva Pikachu O que você quer? Qual é o que você quer? Qual é o que você quer? Ah, meu, meu, meu Campeão de amores ruins Vou parar de fazer Amor com sentimento Pila, trateja, mais velho e mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pila, trateja, mais velho e mais Sofre menos Vou parar de fazer Amor com sentimento Pila, trateja, mais velho e mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pila, trateja, mais velho e mais Sofre menos Pila, trateja, mais velho e mais Pila, trateja, mais velho e mais E resolve mudar drasticamente o jeito de ser Pila, trateja, mais velho e mais Pila, trateja, mais velho e mais Sofri menos, se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Milantra, beija mais, bebe mais Sofri menos, vou parar de fazer Amor, consentimento Milantra, beija mais, bebe mais Sofri menos, se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Milantra, beija mais, bebe mais Sofri menos Quem me nega ver eu te amo Tá se afogando em água de bar Tá lá numa mesa de lata Decorando o fala pra se desculpar Quer desfalar os palavrões, vai embora Os que se foda nossas histórias Nunca mais a gente mora Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria o esforço A plata vem na foto Viu que amor não sai cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ódio Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Quer desfalar os palavrões, vai embora Os que se foda nossas histórias Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria o esforço Pra tá bem na foto E viu que amor não sai cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ódio Te desejo sorte Cê vai precisar E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ódio De desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Cê vai precisar Cê vai precisar, viu? Muito obrigado, cara Que honra Alô, São Paulo Jurei pro garçom Pro povo do bar A ela eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Também abre precedente A mentira é esse celular da minha frente Quando eu jurei Tava sem moro na mente Vem, vem, vem É o alvo na garganta E a saudade de orelha Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza De o quê? Alô, tranqueira É o alvo na garganta E a saudade de orelha E liga pra ela, vai desbloqueira Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei Tava sem moro na mente É o alvo na garganta E a saudade de orelha E liga pra ela, vai desbloqueira Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o alvo na garganta E a saudade de orelha E liga pra ela, vai desbloqueira Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode rir, budista Alô, tranqueira É, se acha que eu sou assim Me julga pelo meu jeito frio Desapegado Mas ó, nem todo vilão nasce vilão Se liga aí Eu nem sempre fui assim Tenho uma lista de pessoas Que me deixaram desse jeito Cheios de defeitos Não é que eu seja um caso perdido Mas me tornei um caso difícil E o pior é que eu tô gostando disso E hoje é fácil dizer que eu não presto Me diz aonde cê tá aí então Pra me ensinar do jeito certo Sabe o que é? Que ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído e assistindo em camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído e assistindo em camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Chega pra cá Inquere Gilmar Senta agora No dia garrava Inquere Gilmar Ainda eu juro Bebê E hoje é fácil dizer que eu não presto Me diz aonde cê tá aí então Pra me ensinar do jeito certo E ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído e assistindo em camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído e assistindo em camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído e assistindo em camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Icari Gilmar Tamo junto Meu Deus Eu não nasci assim Mas me tornei Icari Gilmar Senhoras e senhores Tamo junto E aí Diego Arnaldo Obrigado gato Obrigado Deus abençoe vocês Deus abençoe E viu o sucesso Obrigado É tão lindo Faz prosperidade pra vocês Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje é saído Não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos E eu ouvindo A confiança não fez ouvir Não sabe ela que ela confiou a dor Na causa doura De tudo Ali te ama viu Não é pouco Ali te ama pra caramba viu Foi o choro mais doido Que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama viu Não é pouco Ali te ama pra caramba viu Ali te quebra a vida E eu quero só o seu arrepio Igual a ela Só tem ela Igual a eu Tem mil Ali te ama Viu Hoje aqui nesse motel Não vai ter goca no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje é saído Não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus assílios E eu ouvindo no mundo A consciência não pesou Me deu mu Não sabe ele Que ele confiou a dor No causador Tipo Ali te ama Viu Não é pouco Ali te ama pra caramba Viu Foi um sono mais doido Que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu O que? Ali te ama Viu Não é pouco Ali te ama pra caramba Viu Ali te quebra a vida E eu quero só o seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu Tem mil Ali te ama Viu Faz barulho Raiane e Rafaela Brasil Abaixa esse dedo Apontado pro meu choro Respeito os outros Respeito o sofrimento dos outros Porque saudade Que é saudade Chega embaixo de chuva Outro som E eu bebei Nós três da tarde Na calçada Gritando pra quem tá Jogando ao meu redor Cês não bebem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Tô não O que cês faz Quando o amor da sua vida Mete o pé no mudão Cês não bebem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Me ensina aí a esquecer Sem bebida Cês não bebem não Cês não é um bichão Cês não bebem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Cês não bebem não Cês não sofrem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não O que cês faz Quando o amor da sua vida Mete o pé no mudão Cês não bebem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Me ensina aí a esquecer Sem bebida Cês não bebem não Cês não bebem não Não fala nada Salva, Pikachu Você já tá bem cara, você já tá de boa Só votar por cima já tá confirmada Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa boa Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-cafeita Esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-ca Não fala nada Você já tá com cara, você já tá de boa Só votar por cima já tá confirmada Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa boa Vem comigo, vem Deixa eu falar que fui eu Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Você já tá com cara, você já tá de boa Só votar por cima já tá confirmada Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa boa Ex-cafeita Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Sapa Pikachu Não chega, já tô chegando Não vou aguentar Esse jique cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Vai na castela Vai na castela Chama pra cá, bebê Alegria demais Fica molhante Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jique cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vai na castela Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Ontem eu não tava do seu lado Pra frear o seu álcool Pra pedir pra parar Eu sei que cê pega grau fácil Pelos vídeos que eu assisti Tava andando com quem cê julgava Frequentando os rolês diferentes Querendo matar a saudade agarrada Pelo jeito seu esquema novo Não passa do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi o que você quer Não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba Boca beijada E ressaca de ontem Oi o que você quer Não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Oi o que você quer Não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba Boca beijada E ressaca de ontem Oi o que você quer Não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Cê é doida Pelo jeito seu esquema novo Não passa do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi o que você quer Não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba Boca beijada E ressaca de ontem Oi o que você quer Não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Oi o que você quer Não me chame de amor Porque eu tenho um nome Mas não vem de ter Pode o que você quer Porque eu tenho um nome É mesmo Oi o que você quer Não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Você já foi em dia zero Meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe nascapouceu É racismo com um contato diferente de... Fala com ela, fora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito, viu Vou contar Mas o detalhe nascapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone Meus Guilherme Beno É sucesso, Brasil Obrigada, meus amores Obrigado, que honra Embaixadora, Matheus e Cauã Gustavo Lima, vamos assim Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Vou ficar ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O Pouca que me traz paz Vamos assim, hein, galera Sava Pikachu Tá na hora de me apresentar pra sua família Não vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Minha brindão de lata Valia nada Só pra tonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um Falou Na noite Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Minha brindão de lata Minha brindão de lata Valia nada Só pra tonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Minha brindão de lata Valia nada Só pra tonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Menos três maluco Na noite Menos um maluco Na noite Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Na sua build Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a dor tá sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Escuta aí O barulho do foguete O barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí O barulho do foguete O barulho do foguete Achei que ia durar pra sempre Upload pra sempre Pela eu te certificar Achei que até a próxima Ou se você tá Achei que eu a moderna O barulho do foguete O barulho do foguete Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto